Música 25 conselheiros tutelares para atender uma população de quase um milhão de pessoas em Campo Grande, além da falta de infraestrutura para realizar o trabalho. Foram algumas das reclamações ouvidas pelo presidente da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal, vereador Coronel Vila Sante. Durante visita de vistoria aos cinco conselhos tutelares da capital, a comissão de vereadores viu de perto os problemas enfrentados pelos conselhos, que atendem as regiões do Bandeira, Norte, Lagoa, Centro e Sul. Neste aqui, que funciona na região do Bandeira, uma das salas está interditada porque todo o forro caiu por causa da chuva. Já está sendo realizado algumas estruturações, primeiro nós recebemos umas doações de computadores, do MP, e agora veio também para o Bandeira um kit que foi até entregue pela prefeita, foi muito bom, e veio só colaborar com um trabalho que é de suma importância. Estamos com um carro novo que foi pedido já em 2019, creio eu, por ofícios, já estamos com esse carro. As portas de entrada das denúncias são pela escola, semédio, sede, saúde, né, e pela própria demanda espontânea. Abuso sexual, violência doméstica e abandono de incapaz são as denúncias mais comuns que chegam aos conselhos. A criação de mais conselhos vai ajudar muito, não a nós, mas a população, a sociedade, que é para quem nós trabalhamos, né. Cinco conselhos para atender um milhão de habitantes, a gente acaba que cada conselho está atendendo mais de 200 mil habitantes. E é uma demanda, sim, que é difícil de conseguir atender, às vezes, com tanta rapidez como a sociedade espera que a gente atue. Tem muitas vezes que chegam várias denúncias ao mesmo tempo que a gente tem que escolher e dando por prioridade, né. Dessa visita vai sair um relatório sobre a real situação da infraestrutura e também da rede de atendimento da criança e do adolescente. A comissão vai pedir para a prefeitura pressa para instalar mais três conselhos tutelares. Nós vamos cobrar da prefeita a instalação desses mais três conselhos, totalizando oito, até porque a decisão judicial já transitou em julgado e a prefeitura tem que cumprir aquilo que foi determinado pela justiça, até porque o Conselho Nacional recomenda um conselho para cada 100 mil habitantes. E como é que deve ser a atuação da rede para absorver mais denúncias das crianças e adolescentes? É fundamental investirmos em capacitação, melhorar o atendimento nas escolas, até pela proximidade que o aluno tem com o seu professor, com a sua professora, melhorar o atendimento também nas unidades de saúde e, por que não, falarmos de uma criação de salas de escuta especializada, nas unidades de saúde e também nas escolas.